Oi pessoal, tudo bom? Vídeo rapidinho. Eu comprei algumas sementes na AliExpress, tá bom? Eu queria muito esperar todas chegarem pra poder gravar. Só que os bulbos chegaram primeiro, ó. Comprei aqui, ó. Isso aqui é... dizendo eles que é... copo de leite, tá? O bulbo não parece não, mas vamos ver o que vai sair daqui, né? Bom, pessoal, os bulbos estão aqui, ó. O suposto copo de leite. Eu vou plantar aqui nesse vaso. Vou plantar aqui, porque aí fica mais fácil pra eu lembrar, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho boa memória, entendeu? Então, vou plantar aqui. Planteio. E... Vou colocar aqui o outro. Opa! Aqui, ó. O outro aqui. E... Pronto. Tá aí. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, me lembre, tá? De postar pra vocês, porque se vocês não me lembrarem, eu esqueço, tá bom? É isso. Abraço e tchau, tchau. Lembrando que hoje é 20... 29... 30 de abril de 2017. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.